A vítima desse furto não imaginaria que parando o veículo numa avenida tão movimentada como a Engenheiro Azele, onde nós estamos, quase esquina com a Avenida Belo Horizonte, ele passaria por essa situação. O fato é que ele estava trabalhando, tinha um evento ali na CDL, na Câmara de Dirigentes Logistas de Uberlândia, e conseguiu uma vaga bem nesse local. Deixou o veículo aqui e foi trabalhar. Pouco tempo depois, pouco mais de duas horas depois, ele chegou e encontrou essa situação. O vidro arrebentado, vidro traseiro esquerdo e lá dentro do carro o DVD furtado, tirado minuciosamente, fio por fio. Fiquei um prazo lá de duas horas, duas horas e meia, o término sai do CDL, que eu virei esquina e já me deparei com o carro, todo aberto já, sem o DVD, o vidro quebrado e o prejuízo. E pelo que você disse, eles tiveram um bom tempo, porque não tem nada arrebentado, tirando o vidro, né? Foi tudo desplugado, com bastante cuidado. Exatamente. O vidro em si, eles só quebraram mesmo, não ficou praticamente nada na coluna do carro, nem nada. A parte do DVD, a moldura, foi tudo desplugado. Então, acredito que eles tiveram bastante tempo mesmo, porque o fio não tem nenhum cortado, chicote, arrebentado, nada, nada, nada. Foi tudo desplugado mesmo. O prejuízo para o João Marcelo ficou em mais de mil reais. Se a gente somar o DVD veicular levado, o vidro quebrado, o carro arrombado. Mas não só ele ficou no prejuízo. Uma garota que tinha deixado um carro estacionado também um pouco mais atrás, teve o veículo arrombado, o estepe levado pelos bandidos. Ela estava no carro, não me recordo se era atrás do meu, ou dois atrás, pelo que ela me falou, teve o estepe roubado também. A gente fica achando ruim, também pelo prejuízo, mas pela situação, você estava a trabalho, para o carro pensando, esse aqui é um local público, que não vai acontecer nada. Pois é, eu imaginei que, eu sei que o local lá não, na verdade nenhum local hoje é muito seguro. Eu imaginei que o local, eu já sabia que o local lá também não é tão seguro assim, mas imaginei que por ser em Gerazel uma avenida movimentada, não vai ter tanto risco. Mas eu acho que hoje em dia nada inibe a ação desse pessoal, nada mesmo. Eu fiquei muito assustado, porque eu cheguei no local, meu carro arrebentado, roubado, ninguém viu nada, ninguém sabia quem foi, quanto tempo demorou. Nada, 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 nada. É complicado.